E aí? Vilezinha, tranquila? Seu nome? Pérola. Que personagem? Hoje eu sou a Bela Camponesa. Bom, fala um pouquinho dela. Disney, né? Disney, sempre Disney. 95% das minhas questões são Disney. Até agora funcionou muito bem. E eu gosto muito, minha cabeça meio que só funciona com Disney. Então hoje a gente veio eu de Bela Camponesa e o meu irmão de Gaston no pedido de casamento que a gente vai fazer a cena do pedido de casamento. Acabei de me apresentar agora no tradicional. Deu tudo certo. É bacana, eu gosto da Bela. Foi um vestido que eu comprei de uma amiga. Ela é metade de mim e o vestido ficou perfeito em mim. A peruca foi estilizada, eu adorei. Eu quis bem tampetuda. E é isso, é a vida. Bacana. A roupa você montou toda assim? Sapatinho eu comprei. Legal. Passei, fiquei uma hora e meia passando pra não ficar amassada em casa. Aí você apresentou junto com a Alain? Agora não, vai ser ainda. Ah, ainda vai ser, ele tá de Gaston. Isso. Bacana, bem legal. Alguns outros cosplays? Tem a Pocahontas, a Jasmine, tem a Rayamar. E amanhã tem novidade também. Todas as princesas, né? Todas. Contato de internet, Facebook? Pérola Luiza no Facebook. Bacana. E aquele negócio de vídeo que você tava fazendo? Divulga aí, então. Então, eu fiz um vídeo. E hoje eu fiz um bacana, que eu vou ver se eu mando pra galera lá do Norte. Que eles, por acaso, tem um canal chamado Diário de Cosplay. E eu nem sabia, e eu usei mesmo o nome deles. Então eu até queria perguntar se eu não posso vir a correspondente do Rio de Janeiro. Entendeu? Fazer os vídeos aqui no Rio e eles mandam pra lá, editam e lutam como eles quiserem. E ainda tão tempo pra fazer essa proposta. Já fica aí a prévia. E é isso. É isso. Valeu. Vou fazer uma imagem distante. Aqui.